Eu vou mostrar aqui pra vocês 10 crianças que humilham cantando sertanejo, rapaz, roda a vinheta aí Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha A outra bonita, bom, eu sou o Milheiro Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil, rapaz Dando continuidade nessa série aí, top 10, top 10 artistas que parecem cantor X Agora é top 10 das crianças que cantam sertanejo Então dá dica aí nos comentários, ó, faz top 10 disso, não sei o que, blá 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 E antes de tudo, galera, a gente não pode deixar de falar dos nossos novos bonés Vocês que viram o último vídeo aí, a gente está fazendo a venda dos nossos bonés E já está acabando, rapaz, se você não correr, o link está na descrição Ó, estamos vendendo esses dois bonés aqui, ó Que chique, que chique o trem, rapaz, ó Todo forrado, todo chique, ó É prêmio o negócio, ó, o negócio é qualidade, rapaz O link vai estar aqui na descrição Se você comprar este ou este, você vai ganhar um boné da linha 2018 de graça, tá, rapaz? Então corre, só tem 50, não tem mais 50 unidades Deve ter uns 10 agora pra vender Corre lá, ajuda nosso canal O link vai estar aqui na descrição A Juliana não está aqui novamente comigo Porém, eu acredito que amanhã ela vai gravar novos vídeos Então os próximos, acredito que ela vai aparecer aqui Deixa o dedo no like aí, turma Pra ajudar o nosso canal Porque o nosso canal agora, a gente não vive só de polêmica, né? É um canal criativo A gente fala polêmica, fala entretenimento É um canal diversificado Então deixa o dedo no like aí pra ajudar a gente Se inscreve no canal se você não for inscrito E eu já vou começar com esse rapaz aqui, hein? Com aquele velho ditado, né, rapaz? A fruta não cai longe do pé, não é verdade? Não tem aquele ditado? A fruta não cai longe do pé? Então, rapaz, esse menininho aqui Eu já vou começar com ele Pra vocês sentirem que o trem, o vídeo é pancada, rapaz Eis o Rabelo O menino tem apenas 10 anos de idade, rapaz Ele já canta mais que eu Mais que você que tá assistindo Mais que muita gente aí Ele canta mais Com 10 anos de idade Eu não sabia nem falar direito Imagina cantar, rapaz E o Enzo Rabelo tá dando show aí Tá lançando várias músicas Uma atrás da outra Agora ele acabou de lançar a música perfeitinha Vou colocar duas músicas do Enzo aqui Pra quem não sabe, ele é filho do Bruno Do Bruno e Marrona E não vem gente falar Ai, ele não canta, não sei o que Cara, ele tem 10 anos de idade, rapaz E já canta desse jeito Imagina quando tiver 18 Ah, mano Roda aí, roda aí, roda aí Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar uma caixinha E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem É, rapaz O menino é fenômeno ou não é, rapaz Eu quero que você coloque nos comentários aqui Qual dessas 10 crianças você acha que canta mais Que tem mais talento e etc E blá 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 Comenta aí abaixo, beleza? O próximo que eu vou colocar aqui Se o Enzo tem 10 e já canta desse jeito, rapaz Eu vou mostrar esse rapaz, esse menininho aqui Que é o Dylan Ele tem apenas 7 anos de idade E eu vou colocar aqui pra você ver Que o menino tem futuro, rapaz Nossa senhora Menininho canta demais Canta mais que eu com 7 anos, rapaz Não sabia nem falar papai nem mamãe Roda aí, rapaz Vê se esse menininho não canta E vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele envio do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me trair com ele Que trair aqui comigo O terceiro aqui que eu vou mostrar pra vocês Pra mim é o mais talentoso de todos Não desmerecendo os outros É que eu sou fã dele, rapaz Hugo Henrique Ele está com 14 anos A gente pode dizer que ele é uma criança, na verdade Uma adolescente Mas é, tá? Ele tá desde criança cantando Melhor dizendo, né? Hugo Henrique, quem não sabe Ele fez cover do Cristiano Araújo Mirim Ele já fez muita participação com o Cristiano Inclusive o Cristiano O Hugo Henrique já participou do DVD do Cristiano O Cristiano, só pra você ver a humildade que o Cristiano tinha Meu Deus do céu Fala do Cristiano, tá arrepi aqui, rapaz Meu Deus do céu Hugo Henrique, ele está amadurecendo de um jeito Ele lançou um DVD agora Mostra o amadurecimento E o talento que ele tem Não só em compor Isso é legal dizer que o Hugo Henrique compõe demais, rapaz Eu vou fazer no top 20 aqui do Hugo Henrique Ele compõe absurdo E eu vou mostrar aqui pra vocês Esse último DVD E também eu vou colocar uma participação Quando ele era pequeno Que ele participou do Cristiano Araújo Rapaz, canta absurdo Nossa Ele é um artista em pessoa Talento em pessoa Eu vou colocar aí pra vocês Eu tô na primeira fila desse amor que nem nasceu E se for agora E se não tiver uma outra vida Coração acelerado Somos apaixonado Mas o mundo existe um medo de errar Vamos viver essa magia E já que chegou eu só vou Ah, eu não posso esquecer de mandar um salve pro grupo do balaio lá O povo me ajudou A comentar O André de Omar O pessoal começou a comentar lá A me ajudar Até porque eu não conheço todo mundo Então algumas pessoas lá do grupo Comentou e me ajudou a fazer este vídeo Se você quiser me ajudar a criar vídeos A ter temas, etc Manda lá no Instagram Tá passando aqui embaixo Manda lá no PV pra mim Manda pra Juliana Ó, faz um vídeo disso aqui Não sei o que Blá, blá, blá Se tiver polêmica também Ó, polêmica lá Não sei o que Próximo cantor Este tem 14 anos A mesma idade do Hugo Henrique Alexandre Nunes Ele mesmo Ele já gravou o DVD Pelo que eu vi Ele já participou do The Voice Ele já Meu Ele é um talento absurdo Ele é fã do Zezé Eu não vou falar que ele canta igual o Zezé, né Mas ele é fã do Zezé Ele canta muito bem Entre todos aqui Eu acho que esse Alexandre Nunes E o Hugo Henrique ali Fica assim, ó Não parem lá em cima, né Porque ele canta muito Coloca aí Vou colocar aí Dois vídeos do Alexandre Pra você sentir o drama Que o menino encanta Canta Eu com 14 anos Eu só sabia jogar bola Imagina cantar Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Eu tranquila estou olhando E eu não existia pra você Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Próximo aí da lista Enzo Timóteo Esse o André de Omar Me deu um salve lá Porque eu não conhecia esse garotinho Se você não conhece esse garotinho Ele é o filho do Xande Do Xande de aviões Xande de aviões não Xande aviões Enzo Timóteo Ele está seguindo aí O caminho do pai Já gravou música aí Com participação do pai E eu vou colocar aqui A música que ele gravou aí Com o Xande Enzo Timóteo Ele tem apenas Dez anos de idade O próximo que eu vou colocar aqui Bichinho bruto Rapaz do sul Ele mesmo Thomas Machado Ele tem apenas Dez anos de idade Já gravou música Quando eu e a Juliana Eu vou fazer Inseminação artificial Pra sair uma dupla Sertaneja Já está combinado Eu e a Juliana Estamos juntando dinheiro É quem sabe Até 2035 2040 Por aí A gente junta dinheiro Pra fazer aquela dupla Sertaneja Porque Meu Eu olho essas crianças cantando Fala a verdade Não é o Ui Tima Linha Roda aí Thomas Machado Próximo aqui Esse é bruto Lucas Viola Lucas Viola 13 anos de idade Menininho com 13 anos Toca mais violão que eu Que eu só sei a nota sol É lá Sol Lá Fá Sei lá Eu sei algumas notas Ele toca absurdo E canta também ao mesmo tempo Roda aí O menininho cantando e tocando Arthur Guilherme Esse tem apenas 11 anos de idade Roda aí Vê se também Não canta muito E pra fechar com chave de ouro Nicholas Gabriel Esse canta absurdo rapaz Eu assisti The Voice Meu Deus do céu Esse menino canta Nicholas Gabriel Meu Deus do céu Ele tem apenas 11 anos de idade E canta muito esse menino Ele canta muito 11 anos de idade 11 anos de idade O que eu fazia? O que você fazia com 11 anos de idade? Comenta aí abaixo rapaz Você com 10 anos Você com 14 anos O que você fazia? Você só jogava bola Só sabia jogar videogame Esse povo aí já tá trabalhando rapaz Já tá cantando Já tá fazendo show E canta mais que a Melody Toda essa turma aí A Melody faz sucesso lá Fazendo Cantando besteira Putaria Putaria né Mas é besteira Esses meninos cantam absurdo Dá show nessa turma do funk aí Bem que o Bruninho lá do funk Canta muito também Ele podia vir pro sertanejo Pra entrar nesse vídeo Nicholas Gabriel Coloca aí Ouvir falar Que vai se mudar Aqui E vai levar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o dedo no like aí Comenta o que você achou Qual o melhor cantor mirim aí pra você Na sua opinião E o que você fazer com 14 anos Eu quero saber O 10 anos de idade Comenta aí O que você fazer com 10 anos de idade É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí Pra ajudar nós Dar sugestões de vídeos E etc Em breve tem resenha No Matheus Cauã Resenha no Hugo Guilherme E resenha no Bruno Marron É promessa tá Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tchau Obrigado Ó Compre o Banelain Turma Este Ou este Ou os dois Se você comprar os dois Você ganha dois da linha 2018 Aquele clarinho E o preto Tá bom É nóis Tchau Obrigado Fum